Eletrizantes, hoje é o dia de que Sonic 3 do filme começará suas primeiras gravações. Na verdade o pessoal já deve estar gravando algumas cenas do filme. Agora galera, vamos esperar se eles podem vazar alguma coisa aí relacionada ao terceiro filme. Eles podem revelar, mano, até mesmo um claquete, como que fizeram com a da série do Knuckles. Então bem galera, eles podem revelar o manequim do Shadow. Pelo amor de Deus, cara, a gente quer ver o manequim do Shadow. Já vimos o do Sonic, do Tails e do Knuckles e agora não tem o do Shadow. Pelo amor de Deus, velho. Mas bom galera, vamos aguardar se vai ter alguma informação de Sonic 3 ainda hoje. E pelo amor de Deus, eu espero que eles vazem logo algum manequim de algum personagem novo. Bom galera, foi só isso. Não teve muita coisa pra dizer. Mas uma coisa não sabemos. Sonic 3 vai ser uma loucura. Mas então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre Sonic. E deixe seu like eletrizante pra me ajudar. E sua elétrica vai ficando por aqui. Até no próximo vídeo e falou! E se inscreva no canal.